Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Então gente, raramente eu falo aqui no vídeo, é mais pra dar opinião mesmo do que eu acho do novo Ranzo, né? Então vamos lá, já vai deixando seu like aí, compartilha o vídeo se puder. E é isso aí. É sobre isso que eu ia falar, ele tá muito bom pra matar o Baixa, cara, os tãs. Eu gostei desse Ranzo, eu já joguei umas partidas com ele. E eu vou dar uma opinião aqui. Pra quem não viu, pra quem não tem o jogo, se é possível enviar esse vídeo aqui, pra pessoa que não tem, pra ela saber como tá o novo Ranzo, caso ela goste, o Veloz. E ele tá muito bom, ele tá muito bom pra matar o Baixa, não sei se o Danse, se eu chegar, por exemplo, por trás de Mourissa e usar essa nova habilidade aí, não tem o que fazer muito. Só que eu não peguei muito bem ainda o... Ah, tem um Dumpy chato aqui, cara. Ai, não tem nem o que fazer agora. Bom, pra quem não sabe, eu jogo no Xbox One. E... Pra mirar aqui no console, é bem difícil, porque eu jogo no controle. E tem muita gente colher no Ranzo, no Ranzo, no competitivo. E... Tá prejudicando demais as compras aqui, porque... Já caí com dois Ranzos que não sabem jogar. E simplesmente afundaram o time. E tem pessoas que não aceitam isso, aí... Por exemplo, um cara pegou a Mei e ficou trolando o jogo, e acabou com a compra toda. Então... Isso é bem difícil. Ai. Filho da mãe do Shibag, ó. Vou matar ele ainda. Tá, o time não tá conseguindo nem sair daqui, então... Então, toda a host que eu pego com o Ranzo, eu já solto ela pra poder abrir espaço pro time. Claro, se o time avançar, né? Ai. Desculpa aí, amigo. Deu pra fazer nada. Toma! Também, não falei que ia te matar? Meu Deus do céu, não. O cara deve tá rindo da minha cara lá. Eu morri pra ratoeira dele. Ai, isso foi ridículo, cara. Olha... Meu Deus do céu. Tá, cara. O Ranzo, ele tá bem apelãozinho, sim. Na minha opinião. Eu até prefiro essa habilidade do que a Skater. Eu gostei muito dela. E ele tá com essa nova habilidade também de... Que eu não tô usando muito. Eu tenho que começar a usar ela. É... Que é a habilidade de pulo. Esse tipo escape dele aí. Eu não tô usando tanto ela no meio da Team Fight, assim. Eu tô jogando de... Eu tô jogando de... Bom maluco aqui. E pra cima de todo mundo. Ai. Ele vai me encaçar, ó. É, tá bem difícil. É, acho que não vai dar pro time não, não. O time dele tá jogando bem certo. Pegar não deu. Vamos tentar na segunda agora. Tá, o que eu tô achando. Modo torrita e... Tipo, parado, distraído. Se você chegar por trás de um baixo, não tem nem o que fazer se você usar essas habilidades aí. Então... E às vezes você pode atirar assim pro meio do nada e rezar pra que peguem alguém. É o que eu faço às vezes e dá certo. Eu dou alguns HS com isso. Porque tá muito forte essa habilidade dele. Mas é o que eu disse, né. Tem gente que... Tá escolhendo na comp e não tá sabendo jogar, né. Tá afundando o time dos outros, é uma verdade. Então... Tô evitando um pouco de jogar competitivo. Muito. Pra não cair com esses chances aí. E eu já vou avisando que eu não jogo muito bem de rango. Eu devia ter avisado isso aí no... No início do vídeo. Eu não jogo bem de rango. Ainda mais que eu tenho no console. Tô me esforçando aqui. Porque eu não sou homem em rango. Eu jogo com rango às vezes. Tem até umas 40 horas de rango. Eu não sei, mas... Isso aqui eu jogo mais pra zoar mesmo. Ah, isso aí foi cagado. Ai. Então, galera. É o seguinte. Eu vou... Eu vou gravar um vídeo com o meu time. E eu vou postar aqui pra vocês. Eu não sei quando vai sair. Porque eu nem gravei ainda. Na verdade eu gravei. Ai. Eu gravei uma partida com o meu time. Só que... Não ficou bom. O vídeo. É, ele ficou com alguns erros. Então não vai dar pra postar assim. Então eu vou regravar. Deixa eu lutar até bem forte. Vai gravar eu, Vingador, o Killzone. Um pequeno contra-tempo. Um pequeno contra-tempo. Não sei quantas partidas. Algumas partidas antes de competir. Porque... Eu não tava querendo jogar solo por causa desses janzas. Aí eu resolvi jogar com os amigos. E a gente jogou 5. Ganhamos as 5. Atropelamos, na verdade. Então... O time tá bom. Você não tomar o ponto agora. Vem cá. Quase me matei aqui, ó. Olha onde eu tô, cara. Ai. Eu tenho que me acostumar ainda. É porque... Quando eu uso essa habilidade do Ranzo. O controle não vibra. E eu tô acostumado com a vibração. Isso é bem ruim. Ai, 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 ai. Morro bastante. Eu até, até... Tô tentando. Tô me expulsando. Pra jogar de Ranzo. E é isso aí. Vamos lá. Tem uma skin do Ranzo que eu queria ter comprado. Só que eu tava sem dinheiro. Não deu pra comprar ela. Fica parado. Fica parado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, não vai dar tempo. Cara, eu odeio essa habilidade da moeira. Ai. Ai, não, 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 não. Ai, não vai dar. Ai, eu não sei controlar isso ainda. Eu tô errando tudo. Ai. Ah, não. Eu errei tudo. Então foi isso, né. Basicamente não vai dar. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Cara, esse Ranzo tá bom. Eu não tô achando ele ruim. Ele tá muito forte. Muito forte mesmo. Essa habilidade tá muito forte. Eu gostei dela. Esse escape dele também parece ser uma habilidade que não faz tanta diferença na team fight, mas faz sim. Eu já fugi de muita team fight com ele. Com essa habilidade do escape. E é isso aí. É isso que eu acho. Eu gostei muito desse Ranzo. Deixe seu joinha aí. Compartilhe o vídeo se possível. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.